O governador do estado do Piauí, através da Secretaria de Segurança Pública, enviou para o litoral 250 policiais para reforçar o policiamento em Parnaíba e Luiz Correia durante as festas de fim de ano. As tropas foram distribuídas entre os principais pontos turísticos, atuando tanto no policiamento ostensivo, quanto no trabalho da inteligência e monitoramento. A Polícia Militar do Piauí reforçou as estratégias terrestres de segurança no litoral do estado, no final do ano, com o auxílio do policiamento aéreo, por meio de um helicóptero, com policiais treinados, para executar um trabalho de prevenção e repreensão à criminalidade, durante o período mais movimentado no final do ano, por conta das festas de Réveillon. Com o reforço, os policiais puderam fazer voos, que permitiram verdadeiras vistas panorâmicas de grandes áreas, e com esta ação, a Polícia Militar realizou uma estratégia importante de fiscalizações, controles aéreo em busca e salvamento, mapeamento de áreas, entre outras ações de segurança.